Alô massa do galo, aqui é o Roger Guedes, eu sou galo na veia, seja você também. Filma ele, porque ele fala que os caras não filmam ele, mas também olha a coisinha, olha a latinha dele. Filme eu com o nariz assim, ó. Rapaziada, mostra pra todos vocês aí, tá? Bandeixores, Bia Favela, Bia Favela, o Alaba, ele ainda botou o nome dele, Mickey. Ali é só uma bruxa, olha o tamanho do nariz. É nóis, né? Não é boa em média não. Não é boa em média não. Não é boa em média não, não é boa em média não.